Pego o dinheiro, jogo na beat Deu na previsão que eu já chovei de lixo Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma Mitsubishi Pego o dinheiro, jogo na beat Na previsão hoje já chovei de lixo Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma Mitsubishi Juro que não ligo pra quem fala de mim Só ligo pro meu page no final do mês Esses arrombados querem me ver cair Mas eu sempre mato todo de uma só vez De uma só vez, igual no filme Minha bala faz curva e acerta o Matrix A mente mais cara do mundo dos feet A pica mais mídia no grupo da beat O mundo girou, mandou hardflip Eu ando de gangue na armada na sítia Mas que é maconha, me deixa esquecido Eu sempre vou lembrar de quem correu por mim Meu bonde tá aí, fumando verdinho Ganhando e gastando, nós prefere assim Eu mato por cada mano do meu bonde É certo que eles fariam mesmo por mim Mano, pego o dinheiro, jogo na beat Na previsão, hoje a chuva é de uísque Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma Mitsubishi Então pego o dinheiro, jogo na beat Na previsão, hoje a chuva é de uísque Até não tinha grana pra fumar Se hoje eu paguei a vista E agora tudo bem Tô de marola fumando meu verdinho Escutando o post no rolê de trans Nunca perde apoio, às vezes só pra mim Amor, pego meu telefone, baby Me liga se quiser fuder Hoje tu vai pra base do homem velho Essas amigas vão conhecer meu queixê Você diz que teu erro não te fode bem Você diz que minha foda é melhor que a dele Se ele não pode mais te satisfazer Deixa comigo, eu faço isso com prazer Dentro do moletom da Bepa Eu tô de capa até se não for chover Rio 150, esse é o Beper Nesse ritmo, amor, nós vamos fazer Ficou de quarto, agora aguenta E que na bunda vem, deixa eu te bater Vou dar banho de leite só dessa vez No meu quarto, ela faz tipo no privê Pego dinheiro, jogo na beat Na previsão que eu já chovei de uís Conta não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente soubeu Pego dinheiro, jogo na beat Na previsão, hoje eu já chovei de uís Conta não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente soubeu Ah, soubeu Ah, soubeu Ah, soubeu Ah, soubeu Uh, soubeu Pego�af O que é isso?